Jamais anuncie no Google. Sem o que? Sem a tag de remarketing instalada, sem a tag de conversão, então você usa o Google Tag Manager, sem o canal do YouTube vinculado ao Google Ads. Se você tem algum canal no YouTube que tem inscritos, tem views, qualquer coisa, não importa o tamanho, você clica lá, vincula. Por que você tem que vincular? Porque a todo tempo o YouTube passa informação para o Google. Quero anunciar para quem assistiu os meus vídeos, as minhas lives no YouTube. Eu faço um público para ele, eu anuncio. Quero anunciar para quem é inscrito no meu canal. Já está lá o público pronto. E criação de público de remarketing, ou seja, você só deve começar a anunciar no Google se você já tem os públicos de remarketing criados. O que é público de remarketing criado? Quando o cara entra na sua página, o cara entrou na sua página ou em qualquer lugar do seu site, quem comprou o seu produto, etc., já está sendo tagueado. Ah, mas eu não faço remarketing. Não importa se você faz remarketing. Nós estamos o quê? Criando um público de remarketing. Você está anunciando no Google, certo? Está anunciando. Beleza, está vendo gente lá. Só gente qualificada. Vai lotar aqui de gente. Aí vai ter um lançamento novo de um produto, vai ter alguma coisa aí que você vai fazer? Você vai anunciar para essa galera aqui. Você gasta muito menos de pessoas que já conhecem você. Você vai anunciar para essa galera aqui.